E nós voltamos a falar da Libertadores América agora com o confronto da outra semifinal. O Santos vai a Buenos Aires encarar o Boca Juniors na próxima quarta-feira. E o técnico Cuca tem uma dúvida para escalar o time. O repórter Lucas Mousset chega diretamente da Baixada Santista com o noticiário do Peixe. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. O Santos viajou para Buenos Aires, na Argentina, no início da tarde desta segunda-feira, onde vai enfrentar o Boca Juniors na próxima quarta pela semifinal da Libertadores da América. E antes desse embarque, o técnico Cuca comandou o penúltimo treino do Santos nessa preparação para enfrentar o Boca e manteve uma dúvida. Sandri ou Soteudo? Sandri é volante, mas sai bem para o jogo. Soteudo é um atacante que poderia ser meia. Cuca treinou mais tempo o Soteudo do que o Sandri, mas deve definir no treino da Argentina na próxima terça. Quem sai jogando contra o Boca. E antes da viagem também saiu uma notícia importante, que foi a conclusão da venda de Lucas Veríssimo ao Benfica de Portugal, depois de uma negociação que durou semanas e virou uma novela. O Santos está vendendo o Lucas Veríssimo por 6,5 milhões de euros, 41 milhões de reais. O Santos recebe uma parte disso agora. O pagamento é parcelado em três vezes. Outra em dezembro de 2021. E uma última em dezembro de 2022. Veríssimo termina a Libertadores no Santos. E depois vai para o Benfica de Portugal. O parceiro do Lucas Veríssimo na defesa, o Lua Pérez, deu uma entrevista para a Santos TV. E falou sobre essa lição de casa do Santos antes de enfrentar o Boca Juniors no maior desafio do Peixe na temporada. Trabalhamos bem, uma semana e meia focada apenas no Boca Juniors, vendo vídeo diariamente. Então a gente está preparado para nos enfrentá-los. Mesmo se já não tivesse o treino de amanhã, a gente já estaria pronto. Hoje foi um treino mais decisivo, né? A gente fez um pouco de tudo, né? Cada dia da semana a gente foi trabalhando uma coisa à parte. Hoje juntamos tudo, pusemos em prática e tivemos um belo treino. Então a gente está mais do que preparado. A gente se ouve que eles não entraram totalmente com o time titular, só algumas peças, então a gente está pronto para enfrentá-los. Quem, em sã consciência, no início da temporada, diria que o Santos chegaria a uma semifinal de Libertadores América com todos os problemas que nós vimos? Quem? E isso é ruim para o futebol, né? Porque vai dar a impressão que de qualquer jeito você pode chegar. Eu gosto de trabalho organizado. Eu gosto que cheguem trabalhos organizados. E o Santos com essa dificuldade, né? Felizmente, deu carta de alforria para o Lucas Veríssimo, que estava prejudicando a carreira do rapaz. E no mesmo dia que o Boca traz por três anos o Marcos Rorro, jogador de Libertadores. Então a gente vê que a situação é diferente. Mas eu acho que o Santos, o Boca é menos favorito contra o Santos do que o River com o Palmeiras. Eu acho que a diferença maior é do... O River é uma diferença maior com relação ao Palmeiras do que o Boca com relação ao Santos. O Boca tem muito mais raça, muito mais pegada do que o River. Mas como time, a diferença entre Santos e Boca, para mim, é menor. É mais equilibrado esse duelo. Independentemente, Celso, do que aconteça com o Santos na Libertadores, na sequência da temporada, para mim, o técnico do ano, quando for votar lá, troféu à mesa redonda, vai ser o Cuca. Para mim, foi o técnico da temporada. Pode acabar passando sem ganhar um título, mas o que ele está fazendo com o Santos, com todos os problemas, olha só, olha os gigantes. Boca, mais pela tradição, né? Talvez nem tanto por investimento, mas está lá o Boca na semifinal. O River, o melhor time da América. O Palmeiras, badalado com tanta grana. Quem está lá? Quem está lá no meio? O Santos está no lugar do Flamengo, né? Não é isso? Teoricamente, sim, a organização. Não é isso? O Santos está no lugarzinho do Flamengo. Então, veja o trabalho que o Cuca está fazendo. E eu repito, não existe técnico europeu ótimo e brasileiro horroroso. Existe técnico bom e técnico ruim, né? Então, tem técnico europeu muito bom e tem técnico europeu muito ruim, brasileiro muito bom e muito ruim. E tem o Guardiola. O Cuca está entre os brasileiros e técnico bom. Se bem, Flávio, que pelo lado do chaveamento, na verdade, o Boca está no lugar do Flamengo, né? O Santos está no lugar do que seria do Grêmio. Ah, não, não, eu nem pensei nisso. Sim, sim, você fala pela grandeza, né? Mas, teoricamente, nós teremos os dois times com o maior investimento no Brasil e os dois times da gente no Boca e River. É isso. Sim, está certo. É.